Oi, Rude, isso mesmo, chegou o momento e olha só, sucesso em quase uma tonelada de alimentos, olha isso aqui, o carro já está carregado, nem coube tudo nesse aqui, viu, Rude? Temos outro aqui, com muitos alimentos, um sucesso, vai ajudar muitas famílias, arroz, macarrão, trigo, bolacha, esse biscoito aqui que todo mundo come, nescau. Então, Rude, é o seguinte, os alimentos foram arrecadados, em todas as sedes que foram arrecadadas durante esse período de campanha, vieram aqui para o grupo RCN de comunicação, que é o idealizador desta campanha, a Pai Dream, para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Então, daqui, eles saem para a Pai, para a instituição, a Pai, e já, já, eu estarei lá para mostrar essa entrega, para ver as famílias que estarão recebendo todos esses alimentos arrecadados durante os meses de julho e agosto, Rude. Então, sucesso, já, já eu volto contando, tá, quais foram as parcerias que nós tivemos aí, tá, todos os sábados, né, aqui na cidade de Três Lagos, os supermercados parceiros aqui do grupo RCN, estiveram arrecadando este alimento, a doação da população interessada em ajudar as famílias que precisam, que estão passando necessidade, né, famílias que têm alunos matriculados na Pai, aqui na instituição. Então, Rude, nós vamos acompanhar a saída, a entrega, e eu volto já, já, lá da Pai, para contar tudo a respeito dessa campanha. Vem com a gente, o seu TBC está de volta com muita notícia e informação, neste exato momento, 11 horas e 58 minutos, uma ótima manhã para você, muito obrigado, que Deus abençoe sempre, fica com a gente. Ao final de contas, nós só estamos aqui porque você está aí do outro lado, nos dando essa moral e também nos dando essa audiência incrível, não só pela TV, mas também pela Cultura FM e nas nossas redes sociais também, no facebook.com.br, cultura.tvc e também barra JP News. Forte abraço, fica com a gente. Notícia, informação, interação, você sabe, é só aqui no seu TVC agora. Por falar em interação, já bem de boa, faceira, feliz da vida, alegre, serelepe, saltitante, a nossa querida Day Oliveira, que já está direto da Pai, né Day? Isso, Rude, agora eu falo aqui diretamente da Pai, os alimentos que nós mostramos, saindo lá da sede do Grupo RCN, já chegaram aqui, eu vou pedir para o nosso negrafista mostrar, chegaram aqui, já estão todos nas caixas, quase uma tonelada de alimentos arrecadados pela nossa população, Três Lagoens e também os nossos parceiros, Rudes. Olha só, nós tivemos aí a Associação Demolê, fazendo essa arrecadação durante os meses de julho e agosto, nos supermercados de casa, Big Mate, Nova Estrela e também no supermercado Tomé. Além da sede do Grupo RCN, né, todos esses supermercados foram parceiros da campanha Apaidrinha e nós tivemos também a da Terra Imóveis, Honda Moto 3, LRG Construtora e a Pai, fazendo também, servindo também como sede para arrecadar esses alimentos. Então eu vou conversar agora com a Lígia que vai explicar o destino agora desses alimentos para aquelas famílias dos alunos matriculados aqui na Pai que precisam. Bom dia, Lígia. Agora esses alimentos saem daqui da Pai e vocês montam aquela cesta e vão fazer a entrega nas casas das famílias que necessitam. Isso. Nós agora separamos para montar as cestas básicas, todas iguais para os nossos alunos. Nós recebemos essas doações de várias empresas, várias pessoas, né, que se sintam tocados pela situação das nossas crianças, nossas famílias, né. E todo mês nós temos, assim, entre 135 a 140 famílias e, assim, aumentando a cada dia que passa. Então a gente conta com a população Três Lagoense. Um sucesso essa campanha, né, Lígia? Imagino que vocês ficam muito felizes de poder ajudar cada vez mais esses familiares. Sim, cada vez, assim, a gente tentando fazer a nossa parte e sempre buscando com a população, com as empresas, para que nós possamos aí atender essas crianças. E as aulas retomaram aqui na Pai, mas não foram todos os alunos que retomaram as atividades presenciais. É isso, Lígia? Só explica um pouquinho melhor para a gente. Isso. Nós estamos atendendo as crianças que já tomaram as duas doses da vacina, para a gente, assim, atender certinho o protocolo de biossegurança das nossas crianças, né. Então nós fizemos acompanhamento dessas crianças vacinadas. Eles estão vindo em dois grupos, segunda e quarta, um grupo, e terça e quinta, outro grupo, para não ficar aglomerado. Agora, Rúdi, olha só, por que eu toquei no assunto das aulas? Porque esses alimentos que nós estamos vendo aqui vão para alunos matriculados na instituição, né, que como antes da pandemia, né, eles estavam aqui todos em aulas presenciais, faziam as suas refeições aqui na instituição, então a Pai monta essa cesta mensal justamente para poder ajudar esses alunos, né, que com a falta da refeição diária aqui, a Pai faz, monta essa cesta e os alimentos chegam na casa desses familiares para que eles não passem necessidade. É isso, né, Lígia? Isso, nós temos também algumas campanhas, como a Pai Água, né, nós temos também a Recolho, que as pessoas que utilizam óleo, que já não sabem como descartar, nós podemos recolher esses óleos para transformar em verba para a instituição. Então, muito obrigada, Lígia, pelas informações, a Pai continua recebendo alimentos, tá, e essa, a Pai Dream, né, que funcionou aí durante os meses de julho, agosto, foi um sucesso, quase uma tonelada de alimentos, olha só, é muito alimento, arroz, macarrão, temos aqui biscoito, né, eu falo bolacha, né, mas eu vou dizer biscoito, porque tem gente que vai teimar, que fala, não, é bolacha, biscoito, mas tudo bem, olha, sardinha, molho de tomate, pacote de miojo, nós temos aqui nescau, nós temos aqui também, olha, até gelatina, é muito bom, muito importante, pacote, pacotes de açúcar, vieram muitos pacotes de açúcar, temos até um papel higiênico aqui, ó, né, ajuda, claro, sem dúvida. Bom, Rúdi, então, como, Lígia? Há roupas também que nós recebemos, roupas também, né, que nós fazemos doação também, recebemos alimentos e roupas, então, quem puder ajudar, nós estamos abertos aí a receber. Muito obrigada, olha só, Rúdi, então, além de alimentos, algumas pessoas ajudaram até mesmo com roupas, vamos até mostrar, olha aqui, ó, tem uma sacolinha bem aqui no canto, nós temos também algumas roupas que foram arrecadadas. Bom, Rúdi, é claro que é uma notícia muito boa, a gente fica muito feliz de saber, né, que isso vai ajudar famílias que precisam, né, que estão passando por dificuldade nesse período de crise econômica, nesse período de pandemia. Então, sempre bom dar boas notícias, né, essa ação social, é sempre bom fazer o bem. Então, a população treslagoense que colaborou com a Pai Dream, todos os parceiros do grupo RCN, o nosso muito obrigada e a Pai continua também recebendo doações através de outros projetos. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdi. Ai, obrigado, Vimono, um beijo, um abraço forte aí pro pessoal todo, esses profissionais incríveis que trabalham na Pai, atendendo essas pessoas, que olha, gente, estão precisando de ajuda, hein, pedir não é feio não, eu peço mesmo, sou pidão. Então, peço pra você aí do outro lado de casa, que se puder ajudar a Pai com alimentos, até mesmo roupas, né, como você mesmo ouviu aí, ajude, custa nada. Aliás, não custa, né, ou custa muito pouco, mas o que você ganha, a alegria no seu coração é tão grande, tão grande que eu tenho certeza que isso vai pagar qualquer custo que você tiver aí. Então, faz o seguinte, vai lá, ajuda, tenho certeza que você receberá o dobro, o triplo, né, o quádruplo, ou seja, os benefícios que você terá fazendo essa doação são inúmeros.